Fala aí pessoal, beleza? Começando o meu vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, falta praticamente um dia Pro God of War Ragnarok, galera, meu Deus do céu, galera, como que tá o hype de vocês, galera? Como é que vocês estão perante a isso, galera? Porque eu aqui já tô explodindo, já tô por causa de ter um colapso, já Não vejo a hora de jogar isso aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o negócio aqui, ó Ó, se liga só, hein? Se liga, opa, falta de mim aqui, ó, se liga só, galera Fiquem ligados que em breve aí, ó, estamos abrindo a live aí no horário que disponibilizar pra gente aí, tá, galera? Como eu falei, eu vou jogar a versão de Play 4 também, né? A versão de Play 4 é a que vai estar disponível pra mim Então falta bem pouco aqui, tá? Vocês já estão sabendo aqui pela íntriga, viu? Já estão sabendo pela íntriga aqui, já que já vai rolar a live aqui certinho, se Deus quiser, tá? Deixa eu posicionar aqui novamente Então, galera, fiquem ligados aí no canal que brevemente aí vai ter live de God of War Ragnarok Eu vou falar com vocês também referente a Embargo, que é bem importante esse tipo de coisa aí, tá? Galera, seguinte, o assunto de hoje é sobre o Playstation 5 Slim Que praticamente parece que está meio que previsto pra 2023 Que negócio maluco, né, galera? Deixa eu só avançar um pouquinho pra cá Que eu não quero que o meu celular fique balançando aqui, não Playstation 5 Slim É um rumor fortíssimo aqui sobre esse console pra 2023 Olha, apareceu um Playstation 4 aqui agora, o FET Por R$2.600, não compensa não Vamos lá, rumor sugere que Playstation 5 Slim será lançado em 2023, tá? Acredito que é no terceiro semestre de 2023 É rumor, tá? Mas lembrando que todo rumor se concretiza, né? Um rumor forte desse aqui que não é de hoje Que a gente recebe um rumor sobre o Playstation 5, né? Vamos lá De acordo com o site, The Lake O novo Playstation 5 Slim deve ser lançado em 2023 Mas o site do Insider Game Não acredita que seja o caso, vamos lá Receba todas as notícias do PSX Brasil Pelo WhatsApp, clicando aqui, tá? É o PSX Brasil No qual o site que eu estou lendo isso aqui É um site bem bacana também, né? Que informa bastante coisa referente ao mundo dos games E o Playstation 5, né? De ficar de fora, né? Vamos lá Conforme relatado anteriormente, também corre o rumor De que haverá um Playstation 5 Com uma unidade de disco destacável Do console Como relata o O The Lake, né? Que é o nome do cara aqui, sei lá O objetivo da Sony é reduzir o peso e o tamanho do console Que é algo que a empresa vem tentando fazer Reduzindo o peso do console com os seus Caches, né? Chasings Chasings B e C, né? Que no caso seria o PS5 com slim e o PS5 Com leitor de disco, né? Vamos ver aqui Entenda que o nosso console Internamente chamado de classe D Não será necessariamente marcado como uma versão slim Na verdade, esse novo console está pronto Para substituir o antigo Playstation 5 Inteiramente, conforme dito anteriormente Cara, olha só esses homores, galera Para a verdade, isso aqui não é algo que já está Meio que concreto Meio que oficializado Para ser lançado já para Não sei se é o ano que vem, né? Mas já para ser lançado, né? No futuro aí, 2024 Sei lá Eu acredito que o ano que vem Desanuncie já isso aí Acredito que desanuncie o Playstation 5 Não tem porquê, né, galera? Não tem porquê Muita gente está se perguntando E vai vindo altos materializados Pode ser que o Playstation 5 Atual que está no mercado Já esteja Ficando mais barato, né? Referente a isso também Então vamos ver, né? Fontes disseram que o novo console Pode ser adquirido sozinho Tecnicamente Um console da versão digital Ou como um pacote Com a nova unidade de disco removível As unidades de disco destacadas também Seriam vendidas separadamente Se os consumidores decidirem Atualizar no futuro Ou se a unidade de disco atual Quebrar Olha que bacana, velho Então vai ser um console meio que premium Vai ser um console premium Agora vai ter mais essa Se você comprar o digital Ou com o leitor de disco Vai ser tipo Vai meio que substituir esses consoles Essas versões vão ser raras agora Quem tem A versão com leitor de disco já E a versão sem leitor vão ser rara agora Olha lá As fontes também indicam que Não há Playstation 5 Pro planejado Até pelo menos Ao ano fiscal de 2024 Por fim O Insider Gaming não acha que teremos Um Playstation 5zinho em 2023 Pelo menos Não é com esse nome Em vez disso Devemos esperar uma nova versão Do Playstation 5 Ou seja 2023 vai ser o ano dos games Galera Só game bombástico Sendo lançado para 2023 Como Resident Evil 4 Remake Muitos outros jogos aí No caso Homem-Aranha Wolverine Acredito que até mesmo O World of Waragnarok Calma Não estou falando que o World of Waragnarok Vai ser lançado em 2023 O World of Waragnarok É desse ano 2022 Mas vai começar Seu brilho Vai ser gigante também Em 2023 Porque nós estamos praticamente No final agora De 2022 E 2023 Aqui agora É o ano que todo mundo Vai começar a usufruir Muita gente ainda não adquiriu O World of Waragnarok Por mais que seja Um game assim Que tenha Um grande impacto Mas muita gente ainda Vai adquirir o PlayStation 5 Muita gente ainda vai adquirir O World of Waragnarok Ou seja Em 2023 Muita gente ainda vai estar Começando A jogar o World of Waragnarok Felizados Que já conseguiram pegar O World of Waragnarok Para jogar Fico muito feliz com isso Como amigos meus Já conseguiram pegar É muito gratificante isso Então Acredito eu Acredito eu Que já em 2023 Muita gente vai estar Com acesso ao World of Waragnarok Vai estar Se iniciando pela primeira vez O World of Waragnarok O ruim mesmo é Tomar cuidado Com esses spoilers Que está rolando Que é a questão Que eu já vim falando Aqui para vocês Essa questão de embargo Muita gente está vazando Vídeo aí Dando despertinho Vazando Gameplays Vídeo aí Uma empresa Você trabalha Você trabalha aqui no YouTube Vamos dar um exemplo Você trabalha aqui no YouTube Aí você tem privilégio De receber o jogo Em antecipado Das produtoras Você tem esse privilégio De receber os jogos Em antecipado A produtora vai te dar Um formulário Nesse formulário Vai estar lá O que você pode Ou não fazer E durante esse Não Você pode ou não fazer Vai estar lá Escrito lá Para você Disponibilizar Sua gameplay Só no dia tal Disponibilizar Uma review No dia tal Aí chega um infeliz Um infeliz E posta tudo Ao contrário de você Aí no YouTube Aí você fica como? Pô A empresa falou Para mim não fazer O outro falando Está fazendo Tipo Cada um Cada um Beleza Eu estou Preocupando comigo Eu tenho que me preocupar Com o outro Tranquilo Mas aí quebra Total É Questão aí Sua Porque você fala Caraca Então tipo Não está valendo de nada A empresa falou uma coisa Para mim E os outros não servem Aí o que você acha Tem que punilizar Um cara desse Tem que ser punido Um cara desse Não Tem nada a ver Isso aí Que não sei o que Beleza Eu comprei Eu comprei O The Last of Us Remake Recebi antes do lançamento Eu vou postar um vídeo Aqui Dane-se Porque eu paguei O meu dinheiro Eu comprei o jogo Mas eu não comprei a empresa A Sony é uma coisa Agora jamais Eu vou chegar A fazer um vídeo Que fala assim Obrigado Playstation Porque Você me enviou O jogo Antecipar Você não ganha Playstation Não me enviou nada E acaba dando B.O. Para mim Jamais Fazer um negócio Desse Jamais Então a gente Tem que respeitar Isso Respeitar Isso Porque Muita gente Está muito concorrida Mesmo Essa questão Do God of War Na Rock Para todo mundo Fazer gameplay Principalmente Os criadores De conteúdo Eu falo Criadores de conteúdo Não falo Youtubers Eu falo Criadores de conteúdo Muita gente Aqui está No hype Para fazer Conteúdo Os criadores Então E muita gente Que recebeu E antecipado Como M.K.S. Edu O David Jones O Cross Max M.K.S. MR Muitos caras Que receberam E antecipado Estão respeitando Essa diretriz Aí chegam Outras pessoas E desrespeitam Isso Galera Não passem Não Não concordem Com isso Porque muita gente Vai tomar Esporte Referente A esses Espertinhos Que querem Fazer As suas Gameplays De forma Achando que é honesta Mas de forma Que está Meio que prejudicando Os outros Que trabalham Com isso Também Ah Mas o YouTube É uma terra Que tipo Vamos dizer Assim Só dá prioridade Para os grandes É óbvio Os grandes Vão ter mais relevância Mas a gente Fazendo um conteúdo Decente Fazendo um conteúdo Que agrade as pessoas Trabalhando no conteúdo Trabalhando no atambimento Trabalhando no título A gente vai chegar lá também Não adianta a gente Pegar atalho Para subir mais rápido Que não vai dar certo A gente fazer pelo errado Dá errado A gente fazer pelo errado Dá errado Tem uma chorrada De strike Que está rolando aí Chorrada de strike Que está rolando De quem está colocando Conteúdo de Gorofu Na hora Que a própria Santa Mônica Se manifestou sobre isso Falando que ia cortar isso Então está rolando Uma chorrada De strike Referente a isso Então tome cuidado Quem é criador de conteúdo Quer Já está Receber o jogo Quer postar o jogo Beleza O melhor conselho Que eu estou para vocês Recebeu o jogo antecipado Grava a gameplay Grava umas 8 Gameplay Faz o unboxing Quando chegar no dia 8 Você solta Vocês já estão preparados Em vez de vocês Querem dar um desperto Postar rápido Aí vai lá Toma strike E perde até o canal Então tome muito cuidado Com isso Tome cuidado Com os spoilers E eu já falo logo Aqui não vai ter spoilers Sempre aparecer um neguinho Para querer causar No nosso chat Na nossa live Que eu sempre faço live Jogando as gameplays Sempre vai aparecer um Isso não tem como correr Mas tem os moderadores Pronto de plantão Para isso Para bloquear Aqui é ban Porque aqui Eu aqui Não desrespeito ninguém Não é minha intenção Desrespeitar ninguém Não sou mais educado Com ninguém Eu sou aqui Para me divertir Interferir a galera Chegando alguém aqui Desrespeitando A gente só vai lá E dar ban Simples Isso não é ser grosso Isso não é ser desrespeitoso Isso é só Seguir a minha política Só seguir aqui O meu trabalho Eu respeito Todo mundo Então todo mundo Tem que respeitar Quem vem aqui É assim que eu penso Galera Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Que foi um desabafo também As coisas que estão acontecendo aí Espero que vocês tenham curtido Então os seus Porraga da Roca Galera Espero que vocês assistam A série aí Quem for poder assistir A minha série também Quem não for assistir também Não tem problema Que eu sei que tem muita gente Que não quer assistir Para não tomar esporte Quer ter suas próprias experiências Mas venha e reassista de novo A minha reação aí Que eu vou jogar sim Que abri aqui O game Que foi disponível Faltou só um dia Em 10 horas Então praticamente Pelo que as minhas contas Aqui vai estar disponível A meia noite É o horário que eu vou Estar fazendo uma live aí Bonitinho para vocês Tá galera Conto com a apresentação de vocês Fiquem todos com Deus Estamos juntos Até o próximo vídeo Galera